Olá! Hoje eu vou começar uma série de vídeos intitulada Psicanálise Sem Traumas. E a pergunta do dia é Por que algumas ou muitas pessoas sofrem com excessivos sentimentos de culpa? Gente, a culpa faz parte da nossa vida. Quando a gente pisa na bola com alguém, quando a gente prejudica uma pessoa, é natural sentirmos culpa. O problema é sentir culpa o tempo todo e sem motivo. Por que acontece isso? O nosso aparelho psíquico é dividido em três partes. Id ou inconsciente, ego ou eu, superego ou supereu. O superego é a parte responsável pela introjeção das regras sociais. É o superego que diz pra gente o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. Se a gente não tivesse superego, a gente sairia pelado pela rua, xingando todo mundo, roubando, matando. Então, o superego é fundamental. Só que se ele for muito exagerado, muito desenvolvido, ele também gera um sentimento de culpa excessiva. Ele gera muito sofrimento. Um superego muito desenvolvido indica uma neurose muito grave. Por outro lado, um superego muito fraquinho indica uma estrutura perversa. Se você gostou do vídeo, se você considerou a informação útil, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe as suas observações sobre o superego nos comentários. Até o próximo psicanálise sem traumas!